então meus amigos como eu falei pra vocês que esse vídeo aqui hoje a ser diferente então tá aqui ó tô começando num pé de goiaba mostrar alguma coisa aqui pra vocês um ver se dá pra ver aqui é que tem algumas algumas goiaba é um pé de goiaba aqui ó tem umas flores ali aqui por dentro tem goiaba assim ó só que tem um porém esse pé de goiaba maravilhoso uma goiabeira que não para de dar goiaba mais olha onde ela tá plantada na verdade ela não tá plantada ela nasceu aqui ó na calçada e tá dando goiaba demais e aqui eu tenho mais algumas flores e aqui à frente da minha casa e agora eu vou continuar eu vou continuar mostrando aqui que aqui é uma loucura essas coisas dá uma olhada aqui onde é que nasce flor aqui ó nasce flor na calçada aqui ó qualquer buraquinho tá nascendo flor flor isso aqui é a entrada da minha casa e agora nós vamos dar uma passeadinha na rua eu vou subir e vou mostrando eu vou tentar falar pouco para que o pessoal não perceba que eu tô que eu tô fazendo esse vídeo tá bom e aí depois vamos ver no que vai dar isso aqui tá bom vamos lá então eu vou mostrar mostrar aqui que essa aqui é a rua que eu moro é um lugar muito tranquilo muito gostoso não tem bagunça é super sossegado esse canto aqui ó aqui é o lugar que vovotone mora é uma subidinha meia meia vãzinha aqui por isso que se eu começar a falar muito eu vou ficar meio cansado mas vou tentar subir pelo menos um quarteirão vou mostrar para vocês que não precisa ser muito longe da cidade para gente viver num lugarzinho tranquilo é isso aí aqui é onde deveria ser uma praça mas olha o cuidado que a prefeitura tem com isso a prefeitura prefeitura não cuida só que a prefeitura não cuida mas aqui onde deveria ser uma praça e olha só e mais goiaba é uma goiabeira e tem até goiabinha madura que se quiser aqui ó eu não vou apanhar porque tá pequenininha mas o pé tá super carregado de goiaba aí ó e aqui ó no onde deveria ser uma praça pública goiaba aqui é um lugar onde durante o dia o pessoal treina volante vai dar aulas de autoescola e vamos continuando olha aí ó é muito bom morar aqui só que é uma pena que a prefeitura de campinas se permite fazer isso aqui ó lá pra baixo a gente tem um campo tem mangueira também no canto da praça estamos chegando no fim da rua aqui você você apanha goiaba mais goiaba né e aqui são pés de acerola olha aí ó tudo pro lado de fora na rua é isso aí se gostou do vídeo compartilha e dá um like é isso aí é isso aí eu 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 Obrigado.